É urgente! É urgente! Vento! Boa tarde, Larissa! Boa tarde, Larissa! Gasta em torno de R$ 2.000,00 nessa alta temporada. É muito bom, todo mundo ganha e o turista também fica feliz. Sandra, Feliz Natal! Pra você também, Anil. Feliz Natal pra todo mundo. Olha, uma invejinha boa daqui, viu? Bom, a gente já viu como está o tempo agora em outros lugares, então a gente vai saber qual é a presença pra agora. Boa tarde, Feliz Natal, Marcos. Boa tarde pra você e o outro pra mim. Boa tarde pra você também, Sandra. Boa tarde a todos. Eu começo justamente pelo Nordeste. A gente acabou de ver aí em Fortaleza, né? Com a Aline Oliveira, previsão de sal de ator por lá. Pois é, só que entre Natal e Salvador, nessa faixinha verde aqui, ó, aí pode chover. Também só tem uma pancada de batata, isso não atrapalha em nada o banheiro popular. Ou seja, a véspera de Natal e o marco. Pra quem soube as praias, a minha véspera vai pegar um bronzeado. Bom, tem aqui no litoral do Sudeste, tá bacana também. Você descachou o chocolate, você encheu, não sei? Você tá comendo chocolate? Comeu já, não sei. Que isso? Já comeu. ...a região norte, grande parte aqui do Sul e do Oeste, do Sul e do Sudeste do país. Tem configo mesmo, dia todo, já com a extrema do Sul, do Rio Grande do Sul, também, entre Espírito Santo, parte do Oéas, Tocantins e do Centro Amorizu. A temperatura é quente, né? Por todo o Brasil, olha só. Foi a morte do Rio Grande do Sul, e o Natal também, máxima prevista de 30 graus. Em Natal, 31, Cuiabá também, 31. Só que Cuiabá pode ter uma chuva mais forte do que em Natal. Em Rio Grande do Sul, a mesma função de temporal, máxima de 32 graus. E está valendo também, lá pra Belo Horizonte, com até 33 graus, agora, à tarde. Vim e batalha. Você falou à tarde e à noite? Bom, à noite a gente separou alguns capitais, para falar como é que vai ser, né, à noite do Natal. Continua a batalha também à noite, na maioria das milhões. Então, está aqui a previsão para as muitas horas da noite. É o caro, né, que muita gente não está saindo de casa, ou até já chegou, onde vai para o Natal. Então, começando por São Paulo, teremos aqui, olha, 24 graus, né, com possibilidade de chuva. Pode ser uma chuva, até com raios. Rio de Janeiro também. Temperatura aí na casa dos 28 graus, só reforçando às 9 da noite. Com a casa, a gente vai pular também. Brasília, 25 graus lá, não é? Com tempo firme. Salva, 24 graus. E uma chuvinha também. Já em Fortaleza, 27 graus. Às 9 da noite, eu reforço horário. Está abafado mesmo. A gente vai pular também. Manaus e Belém, saí com 24, 25 graus. Agora eu vou chegar. Então, pra lá. Agora, amanhã, a gente tem mudança no tempo. O saída pode chover. E pode chover bastante. Até mesmo em lugares que hoje são com o tempo mais frio. Então, previsão de bastante chuva aqui na fronteira, olha, do Brasil com o Dubai. Região de fronteira ali no Rio Grande do Sul. Hoje, por lá, tem mais virado no trânsito para veloz, para de grande, também para chuva. Amanhã pode chover bastante. E agora, em parte do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Alabor, de Pernambuco e da Paraíba. Agora, nas outras vitórias do Paris, fica mais ou menos parecido com o Rio Grande do Sul. Feliz Natal pra você e pra ter uma super Natal pra você. E um ótimo ano pra nós. Pra nós, obrigada. Agora eu mudo um pouquinho aqui e mando as nossas notícias. Mas eu tenho um momento de falar sobre a cidade de Rio Grande do Sul. Muita filha fez vários reféns, expor em duas agências locais. Sábado que ganhou um ódio. Vira, já me deu uma corpete. Uhul! Mas você tinha até ter um sábado. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.